Graça de Deus, fazer uma reflexão diferente a esse ano, né, que, infelizmente, a nossa igreja faz o congresso bem pouquinho antes do término do ano, mas nós devemos fazer uma reflexão da graça de Deus sobre a nossa vida, pelo que o Senhor tem proporcionado durante essa nossa trajetória, muitas coisas, muitas bênçãos, muitos livramentos, livramentos visíveis, livramentos, até mesmo invisíveis, mas eu quero aqui com poucas palavras, falar um pouco sobre como foi me dado uma oportunidade aqui na saudação, falar sobre Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 20, dentro do tema, não sou pregador, mas eu gostaria de deixar essa mensagem no seu coração, Jeremias, capítulo de número 11, versículo de número 20, diz assim, mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o rinde e o coração, veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobriu a minha causa, mas o Senhor dos Exércitos, justos juiz, que provas o rinde e o coração, veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobriu a minha causa, amém? Eu vou ficar apenas com essas duas colocações que esse versículo diz, o rinde e o coração, nós estamos vivendo esse congresso em, praticamente em agradecer, não em gratidão, mas sim em agradecer, mas eu quero te falar algo da parte de Deus rapidamente, quando o Senhor fala para Jeremias, diretamente com Jeremias, citando para ele esses dois órgãos, sendo que ao nosso entendimento, quando ele fala rinde e o coração, nós pensamos que o coração ele está dizendo sobre a condição física nossa, carnal, mas o Senhor está falando a respeito sim da tricotomia da alma, aonde está a vontade, a emoção e o intelecto, mas primeiramente, porque o Senhor não colocou o coração primeiro, e sim ele falou o rinde primeiro, porque nós, quando estamos passando por alguma situação, alguns momentos, tanto de alegria como de tristeza ou angústia, ou até mesmo estamos passando por alguma adversidade, o primeiro órgão que fala para com Deus, ou seja, a primeira condição do Espírito que reflete sobre a nossa estrutura humana, é justamente esse órgão rinde, por quê? Porque ele solta uma enzima, dizendo se nós estamos diante de Deus, ou diante da situação, com tremor ou sem tremor, e por isso o Senhor falou diretamente para Jeremias, eu, o Senhor, provo os rins e o coração, ou seja, quando você se apresenta perante a Deus, quando você entra por essas portas, dizendo para Deus, gratidão ou ingratidão, o Senhor está avaliando o íntimo da tua alma e a tua estrutura física, e quando você adentra por essas portas, dizendo para ele, Senhor, eu tenho gratidão perante tudo que tu tem feito na minha vida, e tudo que o Senhor já realizou na minha vida, o Senhor está te soltando, dizendo, se é verdade e se é mentira, e se é verdade, se você entrou aqui, na gratidão, perante o Senhor, o teu coração, ou seja, a tua mente, o teu estado emocional, através da tua vontade, da tua emoção, o teu intelecto, vai dizer para Deus, eu me rendo perante a ti, mas o Senhor colocou a primeira vez, dizendo, eu te avalio por dentro, para saber se você realmente está quebrantado, porque a palavra dele diz, é um coração comprido, e é quebrantado, jamais desprezará o Senhor, então nessa noite, se você entrou aqui, com gratidão perante a ele, ele já está te avaliando, ele já está te soltando, ele já está dizendo, é verdade sim, eu estou aqui, dizendo, eu sou grato a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e se tudo que o Senhor há de fazer na minha vida, por quê? Porque o meu rio, ele declara, ele solta o bem em cima, de pôlera, dizendo para ti, que eu me rendo a ti, eu sou, eu pergunte a ti, diante de ti, toda a minha estrutura, ela treme, ela desmancha, perante a tua grandeza. seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, por isso que até mesmo nos últimos momentos de qualquer homem, mesmo que ele não passou pelas águas, o Senhor avalia, e ele aprova, ou não aprova, quando o homem levanta as mãos dizendo, Senhor, eu te aceito como o único suficiente Salvador, quando eu digo que tu és grande, Senhor, como tu és poderoso, Senhor, como tu és o único, Senhor, como tu és santo, Senhor, o teu ser, a tua estrutura, ela solta essa enzima, dizendo para Deus verdadeiramente, eu me tremo, e sou grato a ti, perante tudo o que o Senhor já fez e há de fazer na minha vida, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.